A Copa Grill Futsal experimentou mais uma derrota na noite deste sábado diante do Umarama, na casa do adversário. Essa foi a terceira derrota consecutiva. A Copa Grill perdeu por 3 a 2. O primeiro gol foi marcado por Augusto, da equipe do Umarama. O segundo foi marcado por Douglas, depois de receber um passe na área central da quadra. Ele dominou e chutou forte. No segundo tempo, Diego diminuiu a diferença para o time da Copa Grill, marcando o primeiro gol da equipe rondonense. A Copa Grill passou a jogar com o goleiro linha e teve uma roubada de bola. Yuri chutou da quadra defensiva e marcou o terceiro gol para o Umarama. O segundo gol da equipe da Copa Grill não foi registrado por falha técnica. O segundo gol da equipe da Copa Grill, marcando o primeiro gol da equipe da Copa Grill, marcando o primeiro gol da equipe do Umarama.